E uma lei que acaba de entrar em vigor no país determina que empresas e órgãos públicos sigam um plano de manutenção de ar-condicionado, isso mesmo. O aparelho, né? Você sabe. Quando não tem a manutenção correta, pode ser transmissor de micro-organismos que fazem mal à nossa saúde. Vamos ver. Ele nunca passa despercebido. Em dia de calorão, um ambiente com ar-condicionado é a salvação pra muita gente. Hoje é uma necessidade, né? Ixi, pelo amor de Deus, fica no arzinho da refrescada. Bom demais. Se não tiver ar-condicionado, você fica suando e bica. Dá pra sentir que tem, mas ver o que circula dentro dele, junte a sujeira que vem nos pés das pessoas, nas roupas, a poeira que vem da rua com um monte de gente respirando junto. Então, é isso tudo que circula em dutos como esses, se for um sistema grande. Daí tem os filtros pra limpar o ar e devolvê-lo limpo. Mas quando o ar volta sujo... Pode dar as bronquites infecciosas, né? Principalmente as pneumonia, né? Ele acumula a bactéria, ácaros, né? Aí você pode causar infecção respiratória na criança, até no adulto, alergia séria. Não é mito. A sujeira que fica no ar pode dar isso tudo. E mais. O fungo, ele é eliminado no ar, a pessoa inala, localiza no pulmão e pode levar a uma pneumonia fúngica, agravamento de doenças alérgicas. E a bactéria também, principalmente a legionela, que é uma bactéria que quando ela entra pro sistema respiratório, ela causa uma pneumonia diferente das outras pneumonias, que é uma pneumonia intersticial. E leva o paciente a uma insuficiência respiratória aguda e muitas vezes ao óbito. Todo mundo sabe que pro ar-condicionado funcionar bem, o aparelho tem que ser limpo de vez em quando. O que era uma recomendação, agora virou lei. E a nova regra determina que onde tem ar-condicionado com grande circulação de pessoas, tem que ter um plano de limpeza, manutenção e controle. A legislação, que vale para todo o país, é para locais com atendimento ao público ou espaços de uso coletivo. As empresas e órgãos públicos têm até 180 dias para se adaptar. Os padrões adotados são da Anvisa e a fiscalização será feita pela vigilância sanitária de cada município. As multas, para quem desrespeitar a lei, variam de 2 mil a 1 milhão e meio de reais. Neste shopping em Aracatuba, interior de São Paulo, a limpeza nos filtros é feita todos os meses e garante o ar na temperatura ideal e sem riscos à saúde. É feita a troca dos filtros, é feita a lavagem e a higienização dos equipamentos, das serpentinas, que a gente chama, para poder manter essa qualidade. Semestralmente, a gente também tem uma empresa contratada que vem, coleta o ar ambiente no mall para poder nos garantir que a qualidade do ar no ambiente está dentro das normas exigidas.